Música Boa tarde a todos Primeiramente eu gostaria de agradecer Os idealizadores Do evento É muito importante para a sociedade brasileira E para o povo negro Como um todo Que espaços como esse estejam sempre Na ativa do Brasil Para revolucionar Mentes poluídas e percaminosas Que ainda imprimem o preconceito Dentro do seu peito e na sua visão como ser Eu faço parte Do Núcleo de Estudos em Agroecologia Do ISPB E nós desenvolvemos um trabalho Na comunidade Serra do Abreu Que é conhecida por nossa coluna O trabalho de intervenção Na questão De utilização de práticas agroecológicas Que melhorem A qualidade de vida daquela comunidade Porque nossa preocupação de imediato É o seguinte Não ir para essas comunidades A apenas estudar conhecimento Como é o caso De diversas instituições De universidades Que acabam imprimindo Esses cidadãos Aplicultores E que não vão Certo? Então através de práticas De metodologias participativas Nós identificamos as fortalezas daquela comunidade E as fraquezas E dentro disso Fazemos um trabalho em conjunto Onde o povo negro Ele se sente à vontade Para discutir E debater conosco As possibilidades de melhora Naquela região A comunidade A comunidade do Rio Abreu Moram 28 famílias Em apenas 10 hectares de terra E eles passam por diversas dificuldades financeiras Dificuldades de acesso à educação Dificuldades de acesso à saúde Porque a comunidade está divisível Entre os municípios de Picoí E Nova Palmeira Então eles dizem o seguinte Que quando vão procurar Atendimento médico em Picoí O pessoal diz Vocês só devem ser atendidos De Nova Palmeira E lá acontece a mesma coisa Então muitos deles Acabam ficando doentes Em casa sem procurar Atendimento médico Para evitar esse tipo de constrangimento Fora isso O deslocamento Da região Até esses postos de saúde E as escolas É muito difícil As estradas são precárias E os governantes Não se sentem Com o direito De fazer nada Para melhorar A vida dessa população Dessa comunidade Então É muito importante Que trabalhos Sejam desenvolvidos Com o da colega Transimar A respeito do reconhecimento Dessas comunidades Para que possam De políticas públicas Eficientes Que façam a diferença E diante disso Eu gostaria de deixar Uma pergunta Para transimar Quais são os principais Problemas enfrentados Com relação ao reconhecimento Dessas comunidades Se tem Gosto que você nos falasse Quais são Obrigada Obrigada Aplausos 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 Eu não sei se estou autorizado Para falar isso Mas eu acho que Eu pedia para o professor Carlos Que pegassem a minha fala E jogassem a menina Primeiro porque Tem a bolsa do cinema ainda Vai ficar uma coisa esvaziada E eu acho que é melhor Jogar a minha fala para amanhã Para a gente poder discutir Essa coisa Que é longa também E tem uma coisa Na programação É Prontos É Prontos Você A sua Eu sei que tem horas Que a tecnologia Mediática Ela atrapalha Mas Ela bem usada Ela pode servir Ela pode ser um veículo De grande utilidade Por exemplo O blog da tua instituição Ele pode existir Inclusive porque As pessoas podem Interagir Como você falou Que gostaria de Pessoas que pudessem interferir E a universidade Inclusive Ela tem essa história Dizendo que Ela não vai interferir Mas que é o papel dela Porque quando ela quer roubar O conhecimento do povo Ela vai lá Rouba E não devolve Né Eu estou dizendo Essa brincadeira De cadeira cativa Eu Eu digo que estou na academia Por sacanagem Tá Estou na academia Por sacanagem Porque a academia Tem essa magia De ir para lá Para o seio do povo Tirar o que é do povo E não devolve Sabe Ela aprende o que é do povo E não devolve E aí Quando você faz o povo Primeiro que você Não é populariza Mas você mostra O trabalho Que você fez E outras pessoas Podem interagir com você Para forçar A comunidade acadêmica Para forçar Os homens governamentais A tomar uma atitude Diante disso Que está sendo denunciado Então Então A instrumentalização Mediática Pode ser Para que Haja também Denícias Como por exemplo Nós estamos dentro Do futuro de tecnologia Aqui Que ofereceu Otório Está tudo Tudo Tinha Então Agora eu pergunto Por que Não paralisaram Algumas aulas Para que os alunos Da própria instituição Tivessem estar aqui Para que os alunos Que a gente tivesse Tivessem estar aqui É sério isso É como se fosse Casa de Ferreiros E Pedro de Paulo Tá É É meio cacete Dizer isso É meio chato Interferindo nisso Mas eu não sei Qual foi A relação Que o maluco Fez Com o CEPED Para que Essas pessoas Pudessem estar aqui Também Pudessem estar Participando Maciçamente Tem vários alunos Que eu estou vendo aqui Várias pessoas Mas Por que não Algumas salas Pessoal de História Pessoal de Língua Portuguesa Pessoal de Arte Esse pessoal Que além da FF39 Diz que ela tem Que ser atuante Dentro dessas disciplinas Por que? Na hora que Os quilombos Precisam De educação Que eu volo Você já teria Alternativas Já teria sugestões E já teria Até propostas Para a gente O Francisco Mar Poder fazer Algumas intervenções Aí O Francisco Mar A pergunta Da Tânia Que o senhor Tatuá E você vai Responder Qual a dificuldade Do auto reconhecimento Para algumas comunidades Bom Uma das dificuldades Aquelas que já fizeram O auto reconhecimento Que eles propõem O que é que significa O auto reconhecimento? É aquela A comunidade Ela solicitar Primeiro Ela teria Que ter Na realidade A comunidade Teria que ter Feito esse processo Nós somos Negros Nós somos Quilombolas Nós temos Uma história Diferenciada E nós queremos Ser reconhecidos Isso a gente sabe Que não acontece Bem assim Por toda essa exclusão O preconceito A falta do conhecimento O acesso Ao tudo isso Faz com que As comunidades Elas mesmas Não façam esse processo Pelo próprio nome Eu já diria Autoreconhecimento Ela se auto reconhecer Mas esse é um processo Que isso é no Brasil todo Não é só aqui na Paraíba Esse processo Ele está sendo auxiliado Por pessoas Que estão fazendo Essa atuação Estão fazendo Essa Essa parceria Com as comunidades Mostrando Desculpindo com elas A sua própria história Então é a partir daí Que essas comunidades Elas Vão discutindo Esse processo Do auto reconhecimento E ela é um processo Formal também Porque elas dizem A gente já sabe Que nós somos negros Que nós passamos por isso A gente ainda tem que dizer O papel Nós ainda temos Que afirmar isso No papel Todo mundo está vendo Basta nos olhar Mas esse processo Pela política De 2003 Para cá Que é o decreto 4887 Que ele vem Regulamentar Essa questão Quilombola E regularizar Regulamentar Essa questão Quilombola Aqui no Brasil Que é de 2003 De decreto 4887 29 de 2003 Então a partir Desse decreto O governo Coloca algumas Comissões Para o reconhecimento Para começar A discutir E para atuar Junto aos Deputados Quilombolas O primeiro O primeiro A primeira questão Que o governo Coloca Do decreto É o processo Do autorreconhecimento Então a comunidade Tem que solicitar Contar um pouco A sua história Fazer essa solicitação Para o governo federal Solicitando que o governo Ele faça esse documento De autorreconhecimento É uma coisa Meio estranha Você se autorreconhece Mas o outro É que bota o carisma Não há empecilhos Porque não há questionamento Do governo Com relação ao Autoreconhecimento Pela própria Essência Da questão Eu estou me Autoreconhecendo Se eu digo Que eu sou Por que você vai me negar? Se você me nega Você tem que dizer porquê Então Não tem acontecido Pelo menos Eu não tenho conhecimento Aqui na Paraíba Eu não tinha conhecido Nenhuma negativa Do governo Para esse processo Esse primeiro processo Então Há uma dificuldade Interna Da oportunidade Porque não há Muita gente Não há pessoas Que façam esse trabalho Educativo E discutam Com as comunidades A importância Do autorreconhecimento Somos poucos Em alguns municípios Aqui na Paraíba Foi utilizado Mecanismo Por prefeituras Por agências públicas Locais Para fazer esse reconhecimento Por que? A partir do autorreconhecimento O governo federal Destina políticas públicas Em vários municípios Da Paraíba Estava se utilizando Do autorreconhecimento De comunidades quilombolas Para acessar Recursos federais Em vários E até forçando A barra Em alguns lugares Onde nem sempre Você caracteriza Como comunidade quilombola Porque não tem Não é assim Vai ser uma comunidade E é assim a todo Tem toda a história Tem a parte geográfica Tem a parte Da história Tem a parte Das famílias Do parentesco É uma série De elementos Que caracterizam A comunidade Não é uma coisa À toa Como o outro Dizem Que só é querer E é Não é assim É um processo Bastante Sério É um processo Que se faz As comunidades Têm que fazer Então Tem alguma dificuldade Não a dificuldade Da emissão Dessa certidão Geralmente Aqui na Paraíba Pelo menos Não tem tido Muita negativa Com relação A esse documento Para chegar Do auto reconhecimento O processo De reconhecimento Do território De reconhecer Verevitar o território Essa é outra história Por que Mexe justamente Na questão Fungiária Um lado De fundo Aqui na Paraíba Não tão grande Não são grandes Propriedades Mas são Pessoas Que ao longo Do processo Adquiriram Aquelas terras Ou por via Legal E outras não Mas foram tomando 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 E as comunidades Ficaram isoladas No pequeno território E aí Quando se mexe Com terra Já se sabe Tem comunidades Aqui na Paraíba Que está dentro De uma fazenda De um ex-desembargador Vocês acham Que vai sair Tão fácil O território Não Porque o primeiro Atto que ele fez Foi contestar O laudo antropológico É um desembargador Aqui da Paraíba O Júlio Paulo Neto Uma pessoa pública Eu sinto Porque ele é público E ele é uma fazenda Aqui perto E tem uma comunidade Dentro dessa fazenda E que foi reconhecida Foi delimitada O governo já reconheceu Como território Agora Qual é a questão Como é que isso vai Ser efetivamente Como é que essa propriedade Vai ser Como é que essa área Vai ser desapropriada Tem os recursos da justiça Tem a lei E tem a justiça Não é a mesma coisa A lei diz Que reconheceu Delimitou Tem que sair de dentro Quem não é quilombola Tem que sair Que é a desintrusão Mas tem a justiça Que diz Mais isso Aquilo 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 Então Os proprietários Eles Têm os argumentos E as brechas Que entram na justiça É o caso Aqui Dessa fazenda Do desembargador Que eu não sei Por que ele quer Aqui As comunidades Estão há mais de 200 anos E a comunidade A gente está dentro Da fazenda É E aí a gente ainda Diz que as comunidades Estão dentro da fazenda Aqui em Paratibe Aqui em Paratibe Não em João Pessoa Em Paratibe Em Valentina A comunidade urbana Né De Paratibe Está na zona urbana É uma comunidade Comprovada Antropologicamente Foi feito todo o estudo A comunidade Tem mais de 200 anos Quando Os governos Fizeram passar Aquela PV 008 Para dar lá em Jacumã Para atravessar O litoral sul Ele partiu lá A comunidade Não sobrou quase nada A especulação imobiliária Todinha está lá A comunidade Hoje está restrita No território E não tem condição De reivindicar Seu território completo Porque é para desapropriar Milhares de condomínios E granjas Que foram Compradas Trocadas Compradas Por saco de farinha E por aí vai E essas outras comunidades Também Sofre também Esse processo Nas grandes secas Por exemplo E essas comunidades Não tinham Não tinham Outra alternativa A não ser Deixar aquela área E era trocada Era bebida Era passada Um papel Por saco de farinha Alguma comida Para poder ir embora Troca de alimentos Dos filhos Então é uma situação Bastante Delicada Então quanto a dificuldade De solicitar Não tem Agora Quando entra Nesse processo Da terra Do território Aí A coisa Complica Porque estamos lidando Com um processo Que é Lei e justiça Então quando está na lei A lei diz É muito bem Posta a lei O que pode O que não pode Como der A justiça diz Mas É o direito É a propriedade Privada É isso É aquilo Então É por isso Que a gente está No Então Eu já ouvi Algumas vezes Em eventos Que se alimentarem E Bom São duas questões Mais objetivas Eu pesquisei Algumas vezes Eu sou Quilombola Que no contato De ler o sanatório Com os tratos Estranatórios 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 E assim Eu percebi Várias coisas Então Foi uma pesquisa Que eu fiz Com a Atenção Estranatória 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 E eu percebi Que a tarde Ela Descepenha um papel Fundamental Dentro dessa comunidade Em todo o sentido Que possível Eu acho que Inclusive Não seria possível A produção Desse relatório Nem Não Nem Nem A conclusão Dos processos Se não fosse A tarde De Enfim Enfim Então assim Algumas coisas Eu fiquei perguntando Quando eu fiz A pesquisa E uma Das questões Foi Como é Que indica As comunidades Que vão receber Os processos De legalização Você tem Algo que fica E você tem Hoje Como você falou 36 comunidades Do processo E quem são As comunidades Que vão Receber A presença Dos antropólogos Para que assim Seja feita Para se contratar O que eu vou Tanto por hoje E Bom Eu vi Essa questão De ser mais Intívida Se não está Direto Se outro Ele não está Ter o relatório Provozido Mas foi Em outra Justiça Normativa Ele tem Que ser Respeito E eu percebi Que confia Mais Está mais perto De ter Seu território De fato Titulado Nem Está com A decisão Então assim Quais são Os critérios Ali A mão Dessa Foi Conflito Vamos Vem Tal O que está Com Aqui Outra Coisa Que eu Eu queria Falar com você É a questão Dos editais Então você tem Agora Uma pressa Para que se faça Esses relatórios Etatológicos Que se tratou Esse processo E ao mesmo tempo Tudo o que eu percebi Nas leituras Que eu fiz É que todos os relatórios De cinco Quatro Os prazos De seis meses Não foram suficientes Porque você tem A dificuldade De interação Então você imagina Um antropólogo Que certamente Não é visto Como antropólogo Mas é visto Como advogado Como médico Tudo mesmo Como pesquisador Que está querendo Lá Saber Que está ouvida Então o processo Então eu queria ver Como é que você percebe Como é que você percebe Como é que você Desse relatório Se você imagina O que isso funciona Ou se está deixando A questão mais Letrânea É que você percebe Vou tentar Vou tentar É o laudo E aí o governo federal Lança 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 É vitais E pregão E o prazo Para elaboração E conclusão Do laudo É de seis meses Nós estamos Acompanhando Não diretamente Mas com grande Preocupação Inclusive De algumas áreas Que o trabalho Não começou E a gente acha Que por seis meses Não vai terminar E essa é uma preocupação Nossa Também Das lideranças Quilombolas Porque esse laudo Ele pode ser Uma coisa E é uma coisa Muito boa Mas ele também Pode ser um prejuízo Muito grande Para a comunidade A gente está acompanhando Tem áreas de conflito E que a gente Quer saber Qual é o antropólogo Que não foi feito Foi feito um pregão E o antropólogo Está vindo Tem um argentino Que vem Eu não conheço Não sei A competência dele Não estou falando Porque ainda não conhecia Mas para a realidade Nossa A gente está Com uma apreensão Muito grande Por conta Dessa complexidade Que é Fazer um laudo E a gente vai ter Que acompanhar E vai intervir No momento Que for necessário Nós não vamos Deixar de passar Porque isso pode ser Um prejuízo Muito grande Para a comunidade E toda a fragilidade Que a gente está vivendo Dos decretos De tudo isso Então é uma Angústica muito grande Mas a gente está De olho nessa história E como é que As comunidades São escolhidas Quando as comunidades Têm um autoconhecimento Elas têm que abrir Um processo no INCA Pedindo isso Algumas comunidades Coentraram logo Porque algumas Estavam em conflitos Outras estavam Com possibilidades De discussões Mais favoráveis Para ser feitas Naquele momento Outras favoráveis Em termos de território Até para desapropriação Então tem isso Agora não tem Assim uma escolha Vamos dizer assim Alguém vai dar história O INCA O INCA aqui da Paraíba Tem tido uma Vamos dizer assim Uma facilidade Tem tido uma Uma abertura muito grande Para conversar Com as comunidades E o movimento Com critérios Com tudo isso Então não tem tido Ingerência Em uma comunidade Ou outra Com o INCA Não Está tendo E todos os que estão fazendo São necessários Nesse momento Gostaríamos nós Que isso fosse Estendido A todos Que tem processo Outras comunidades Ainda não decidiram Abrir processo No INCA Pela dificuldade Que tem Em relação Com proprietários Com a questão fundiária Porque não é uma coisa fácil Bem rapidinho Só para dizer A dificuldade Que uma comunidade tem Quando ela requer A questão de território O direito ao território Aqui no Grilo Bem pertinho de nós A comunidade Não tem área Para plantar Ela arrenda a terra Nas fazendas vizinhas Que é a viajão Para ter Quando o INCA Começou a fazer o trabalho Quem arrendava a terra Para essas famílias Não arrendou mais Que é o segundo Terceiro ano As pessoas tiveram que Se virar E o nosso medo E também o nosso receio Que elas recuaçam Do processo Em função da necessidade Que elas têm De plantar o milho e feijão E só é milho e feijão E planta outra coisa Porque vai não passar mais tempo Então pense que é uma coisa Muito difícil E muito importante Eu concordo Eu concordo Com que você Na verdade Existe Um compromisso Muito forte Com relação As convidadas Que não bolas Aqui na parede Olha pessoal Eu estive Participando Do primeiro Com o compasso Que não bolas Lá no campo De agronomia Lá em Areia E eu estive Conversando Com Alguns moradores Da comunidade Moradoras Moradoras Da comunidade Senhor do Bonfim E eles disseram Para mim Que lá Eles têm Um computador Quando vocês Têm aqui vários Conectados Na internet A comunidade Senhor do Bonfim Tem um computador São 90 Pessoas Que foram lá Para os parábios Um computador Que sim Que eles Estavam conectados Na internet A comunidade Senhor do Bonfim Lá de Areia Damião Tamião Tamião Quilombola Damião Eu estive Também Na comunidade De Quilombola Caindo Dos Crioulo Qual foi O pior E débito Do Brasil Viu A escola E Caindo Está entre As piores Escolas públicas Do Brasil Segundo O IDEB Do governo Federal Qual o nosso Compromisso Qual o nosso Papel Segerino A partir desse Encontro Terceiro Fórum De lideranças Negras Da Paraíba E o Que saíram Com um documento Uma carta O CFE Vai assinar Esse documento Para que nós Possamos levar aos poderes públicos. Todos esses problemas que você apresentou. Falta de saneamento básico nas comunidades quilombolas. Falta de água potável. Falta de projetos de inclusão digital que não tem nas comunidades quilombolas na parede. E o que é mais grave, pessoal? Vocês sabiam que a comunidade de Caiana, as crianças que estudam lá na Escola de Ensino Fundamental Centro de Negros, elas já chegaram a ficar um mês sem alma. Não tem como a gente ser breve quando a gente fala das comunidades quilombolas na Paraíba. Séculos de solidão. O movimento negro da Paraíba, no primeiro encontro estadual do movimento negro paraibano que foi feito aqui, José Euton Brito, que foi em tal lugar pelos direitos humanos em Campina Grande, sociólogo, em 1998, nós fizemos o primeiro encontro estadual do movimento negro. E qual foi o tema central? SOS para o talhado não mover. SOS para a comunidade do talhado não mover. alcoolismo, desemprego, fome, porque fica numa serra bem distante da cidade, não tem muito estúdio, como se colocou, muitos jovens por não encontrarem perspectiva de vida dentro dessas comunidades quilombolas, deixam as comunidades que vão morar nos grandes centros urbanos, o talhado passando por isso. Pendeu? Muitos de seus moradores caíram também para o Rio de Janeiro, São Paulo e outros centros do Brasil. Centros urbanos. Então, eu não posso ficar calado, meu pessoal. Enquanto o Ricardo Coutinho tem um gabinete muito bonito e os seus secretários, o nosso povo quilombola está vivendo na Paraíba um processo de verdadeiro genocídio silencioso. E que se não fosse o trabalho de pessoas como o Severino Lefe, e que se não fosse o trabalho de um barco, de um banco, o movimento negro e a nossa amiga Frasimato, nós não teríamos, né, esse assunto, né, não estaria aí fazendo parte das agendas dos governantes. não estaria. É por isso que eu também tenho que concordar numa fala de Lefe, onde ele cobra compromisso de educadores, de gestores. O compromisso. O compromisso. Por que ficar destruído aqui entre quatro paredes e depois chegar lá na sala de aula e falar, olha, teve um encontro sobre lideranças degras dentro do Iferno. Temos que sair da técnica e limpar um prato, lutar, levar tudo isso aqui que nós estamos discutindo para as agendas, né, para as culturas públicas do prefeito e do governo de Estado. irmão. Porque enquanto nós estamos aqui agora começando, né, as comunidades quilombolas estão como você colocou isso. Eu não vou sair educando. Sem assistência educacional, né, sofrendo a questão da falta de pavimentação nas estradas. Caiu nos piolos, quando chove, os professores de Alagoa Grande pegam o ônibus e não conseguem subir isso. Não conseguem, pessoal. As crianças ficam fazendo o dombrilho. Um mês sem aula. Um mês sem aula. Isso já aconteceu. Aí vem o governo federal de maneira hipócrita e a mídia aí diz uma das piores escolas do Brasil com ideia de baixo é a escola de Caiana dos Criolos. Mas não mostra as causas. Mas não mostra que esse mesmo governo federal com o governo estadual e municipal lá de Alagoa Grande são eles os responsáveis disso. São eles os responsáveis. Mas na propaganda que saiu na mídia, né, a pior escola quando o ídia é mais baixo, uma das piores do Brasil foi a de Caiana. dos Criolos. Quem é que apaga a luz? E agora? E agora o Sassi da mesa que não é percorrido adeus? E agora o Sassi da mesa que não é percorrido a mesa que não é percorrido nesse programa Obrigado.